Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, quero conversar com vocês a respeito das eleições do Clube do Remo. A lista de sócios aptos a voto foi atualizada e a gente vai trazer essa informação para vocês aqui no Chaves Gemista. Também quero falar a respeito de campeonato brasileiro, de formato de Série C, de pontos corridos. Aconteceu ou vai acontecer uma coisa com a Série A, em termos de investimento, que talvez possa ser exemplo para a gente pensar em mudar o formato da Série C do Campeonato Brasileiro e tudo ser, obviamente, rentável para os clubes, especialmente para o Leão Azul Paraense. Eu também quero falar a respeito do perfil que a gente pode traçar, principalmente para a parte ofensiva do Clube do Remo para a próxima temporada e de um fato lamentável que, infelizmente, aconteceu nesta sexta-feira envolvendo candidatos às eleições do Clube do Remo. Antes, já peço muito que você deixe o like nesse vídeo. É fundamental para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. É só clicar no botão gostei. É de graça e não dói nada. E verifique também a tua inscrição, porque assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo, da Amazônia e dos Brasileiros. Sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Mas o final de semana vai chegar com muitos jogos pelo Brasil e pelo mundo e a chance de você profetizar a partir de um real com a Bete dos Brasileiros. É só pegar do celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição desse vídeo, deslizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Aliás, quero mandar um abraço para o Thiago Barbalho, representante da Bete Nacional que veio diretamente de São Paulo encontrar aqui várias pessoas ligadas à dupla repa, os influenciadores, a gente também que faz esse trabalho aqui no YouTube. Eu fiquei muito feliz de conhecer essa galera de perto, uma galera que respeita o nosso trabalho e toda essa credibilidade também é graças a vocês aí do outro lado. E tem muita novidade vindo por aí nessa parceria Chaves Remista e Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Galera, eu queria começar esse vídeo aqui de uma maneira alegre, uma maneira esperançosa. Hoje eu tive uma tarde, como eu disse, de reuniões de negócios de futuro aqui do canal para 2024, para trazer coisa boa para vocês. Mas eu vou começar esse vídeo com uma situação muito triste, muito lamentável e que agora está nas mãos da polícia para resolver. Porque o candidato Marco Pina, o magnata, ele foi à polícia fazer uma denúncia sobre... Não vou falar essa palavra aqui porque o YouTube vai limitar a monetização por aqui, tá? Mas é um crime, um crime que se for comprovado, obviamente o responsável vai ter que pagar pelas consequências. E assim, gente, mais uma vez eu vou falar isso para vocês aqui. Chaves Remista não apoia nenhum candidato, ele não tem lado. A gente vai ser totalmente neutro, imparcial, tanto é que a gente está abrindo espaço para todos os candidatos virem aqui, darem suas opiniões, falarem sobre seus planos de gestão, e não responderem as perguntas do Fenômeno Azul, tá? Porque a gente sabe que o mais importante é isso aqui, é o Clube do Remo, acima de tudo. E quando alguma coisa como essa acontece, já é lamentável por ser pessoa física, né? Mas é mais triste ainda quando envolve o nome do Clube do Remo. Se a pessoa que fez isso é culpada ou não, quem vai dizer, repito, é a justiça, tá? É a justiça, a polícia que está investigando, são as esferas capacitadas para julgar e que vão definir sobre essa situação. Mas o que eu fico triste, além, obviamente, da questão física, como eu disse, da pessoa ser atacada, é que envolve o nome do Clube do Remo. É que envolve a instituição Clube do Remo. E infelizmente, infelizmente parece... parece não. Infelizmente existe pessoas que não querem nem saber da instituição, só querem o poder, só querem estar lá pelo ego, pela chance de, sabe, de estar à frente do Clube e para isso vale tudo. Para isso acha que vale tudo. Não só sobre esse caso aí, mas sobre qualquer outra circunstância. Infelizmente, na nossa sociedade, na vida como um todo, existem áreas que as pessoas precisam fazer isso para tentar chegar a algum lugar. Repito, as autoridades é que irão investigar para dizer se a pessoa tem culpa ou não. Nem vou citar aqui o nome das pessoas que estão envolvidas nisso para não ser mais polêmico, tá? O candidato aí, o Marco Fina, foi acusado, foi... sofreu, né? Segundo ele, essa injúria e que vai agora levar para as esferas policiais, tá? Mas, repito, é muito triste. A gente está vivendo um período eleitoral que a democracia tinha que falar mais alto em relação ao Clube do Remo, mas parece que os caras preferem levar por esse lado aí da polêmica, do ataque. Infelizmente, gente, infelizmente. Porque, assim, vai acabar a eleição, os palanques precisarão ser desmontados, mas, pelo visto, a politicagem vai seguir dentro do Clube do Remo. Pessoas se atacando e o Remo que se dane, o Remo que se dane, o futebol do Remo que se dane. De novo, a gente pode ficar aí na Série C, Deus e o Livre ser rebaixado. Tá aí, o rival já subiu, cara, já deu um passo à frente e a gente vai ficar atrasado ainda. É por isso que eu falo para você do outro lado. Coloque a instituição acima de qualquer coisa. Se você quer ver o Remo bem, analise as propostas dos candidatos. E se você vai votar, vote com consciência, porque você quer ver isso aqui em outro patamar. E não porque A ou B, porque X ou Y, porque ciclano ou fulano vai estar na presidência. Vote pelo Remo e não por um CPF e não por uma pessoa. Beleza? Fica o recado. E que isso seja resolvido. Bom, falando sobre eleições aqui mais uma vez, hoje saiu, hoje não, ontem saiu, só que só hoje a gente está aqui atualizando vocês, a lista dos sócios adimplentes a voto nas eleições do Clube do Remo. Tinha saído uma lista com pouco mais de 3.400 sócios aptos a voto. Entretanto, vocês ficaram sabendo que a comissão eleitoral do Clube do Remo deferiu o pedido do candidato Marco Pina para que essa lista fosse atualizada com candidatos que não tenham seus nomes repetidos e também os candidatos falecidos, além dos candidatos que estivessem com a situação irregular, que também tivessem seus nomes removidos dessa lista. Então saiu uma nova lista aí com o número de 3.367 sócios aptos a voto. 3.367 sócios aptos a voto nas eleições do Clube do Remo. Para decidir entre 208 candidatos ao Condel, as 100 vagas, 4 candidatos ao Codir para escolher o próximo presidente do Clube do Remo e também para votar na chapa única da Assembleia Geral do Leão Azul Paraense. Então, pessoal, no dia 12 de novembro está chegando, a gente vai decidir aí o futuro dos próximos 3 anos do Clube do Remo nessas eleições, talvez as mais acirradas da história do Clube, que o Chaves Remista está tendo o prazer de estar cobrindo pela primeira vez aqui neste canal. Inclusive, eu vou deixar na descrição o link com o nome dos sócios aptos a voto. Vocês vão conferir lá o nome dos mais de 3 mil sócios que estarão aptos a voto. Vou deixar no link na descrição. Antes de falar aí sobre Campeonato Brasileiro, sobre mudanças, talvez de formato da Série C, vou trazer um recadinho aqui do consultório do doutora Tamara Borges, que dispõe de vários tratamentos odontológicos para você e sua família, como implantes dentários, clareamento dental a laser, prótese, extrações, facetas de resina e muito mais, com um conforto espetacular e um tratamento humanizado para você e sua família. E, claro, com condições especiais para quem segue aqui o Chaves Remista, aproveite as condições e saia com o sorriso perfeito. E o recado também aqui da Estileira Bonés, final do ano chegando, você que tem torcidas organizadas, grupos de WhatsApp, empresas, você que quer curtir o final do ano aí com muito estilo, faça o orçamento com a Estileira Bonés, com o meu amigo Etienne Nóbrega. Descontos especiais também para quem segue o Chaves Remista, inclusive tem bonés especiais para você que vai pegar uma praia. Estileira Bonés, você no final de ano com muito estilo. Galera, é o seguinte, queria agora conversar com vocês a respeito de campeonato brasileiro, de possível mudança no formato da Série C, que a galera começou a debater aí nos últimos dias. Mas, eu repito, eu continuo com os pés no chão de achar que a CBF não vai ser tão boazinha assim de mudar o regulamento, de mudar o formato, de dar uma premiação, uma cotação aí de participação para os clubes, pelo menos nos próximos cinco anos. Eu acredito nisso. Aliás, a Série C que tem a questão aí do VAR que precisa ser resolvida, né, pessoal? Pelo amor de Deus, não ter VAR na Série C é uma coisa das mais inacreditáveis na primeira fase. A gente teve muito de erro de arbitragem aí, e os clubes à mercê de uma arbitragem cada vez mais incompetente, esperando chegar ali na fase de quadrangular para decidir alguma coisa. Vamos lá. Saiu uma informação, tá, no GE, lá do Rio de Janeiro, o Dow também reproduziu aqui em Belém, de que o Grupo Globo fez, né, ou teria feito uma proposta de dois bilhões de reais para ter os direitos da Série A do Campeonato Brasileiro. E o SBT também está correndo por fora aí, tá? Inclusive, você sabe, né, que a Série A possivelmente vai ser vendida para a Liga Forte Futebol e também para a Libra, que é a Liga Brasileira de Clubes, para essas ligas tomarem conta da elite do futebol brasileiro também na Série B. Então, por isso que a gente fala que é muito importante o Remo sair da Série C, subir logo para pegar essa fatia desse bolo espetacular que vai vir por aí, tá? E aqui, eles citam, né, isso, que a Globo, junto com o Grupo Amazon, vai fazer essa proposta bilionária, dois bilhões de reais aí, para, em 2025, renovar com o Campeonato Brasileiro. Por que eu estou falando isso? Porque isso abre também um leque para que os clubes negociem melhor a questão de direito de televisão, para que os clubes possam conversar com a CBF dignamente de trabalhar essa questão de premiação, de cota de participação na Série C, que alguma emissora se interessa em transmitir a Série C, mas com o formato também justo. Eu sei que é complicado falar também em acesso com uma Série C diferente, com 20 clubes, 40 rodadas praticamente, e apenas quatro vagas. O Remo, nessa Série C, de forma gradual, não consegue se classificar nem entre os oito times, né? Mas, financeiramente falando, pode ser algo interessante. Mas, como eu disse, os clubes precisam se profissionalizar, sair da sua zona de conforto e ir lá na CBF conversar com a entidade máxima do futebol, conversar com parceiros comerciais, para que a Série C também seja um campeonato atrativo. Mas, repito mais uma vez, acho bem difícil, e digo e repito mais uma vez, o Remo tem que pensar em sair da Série C, e ficar no mínimo numa Série B brigando lá em cima, porque é lá que está hoje a narra do futebol brasileiro. As grandes premiações, os grandes orçamentos, é lá que vai estar. Não é na Série C, não é muito menos na Série D. Enfim, eu sei que essa mudança de formato interessa a muita gente, especialmente pelo calendário, mas eu penso que ainda é um pouco distante. Mas, só de ver emissoras grandes, como a Globo, como o Prime, que é um streaming fazendo propostas para uma liga, a gente pode ter essa esperança de que os clubes abram a cabeça, pensem grande, o Remo, principalmente, e saia dessa Série C, esse limbo do futebol brasileiro, e se um dia pintar uma verba por aqui, que a gente possa abraçar. Agora, falando rapidamente aqui sobre perfil de atletas para o ano que vem, eu estava escutando hoje algumas matérias daqui da imprensa esportiva de Belém, e me chamou a atenção a declaração do Valdo Souza na Super Marajoara, junto com o Pio Neto, por lá, onde eles falaram sobre perfil de atletas para o ano que vem no clube do Remo. E o Remo tem um jogador no elenco, que agora, infelizmente, está machucado, que é o Pedro Vitor, que ele pode ser, sim, uma base de qualidade para o ano que vem, uma base de puxar para cima esse nível do ataque do Leão Azoparaense. A gente sabe que o Pedro Vitor tem contato com o Remo até o ano que vem por conta da sua lesão. O Remo pode aí conversar junto ao Fortaleza, obviamente, uma renovação desse empréstimo junto ao Leão do Pissi. Mas você ter o Pedro Vitor, que foi um destaque esse ano de 2023 no clube do Remo, já puxando para cima essa linha, essa régua, isso é muito importante. Porque se você puxar a análise de desempenho do Pedro Vitor, ele vai estar aprovado para o ano que vem. Se você pegar, Deus e o livro, um tiadinho da vida, obviamente que não vai estar. Então é baseado nisso, nesses dados, análise de desempenho, que o próximo presidente, a próxima diretoria de futebol do clube do Remo vai ter que trabalhar. Puxando para cima a régua. Jogadores novos, bons de bola como o Pedro Vitor, experientes, com bons números, precisam fazer parte do clube do Remo no ano de 2024. Chega de jogadores por aqui sem critérios, chega de jogador bichado, parado, é esse tipo de jogador que se for feito uma aposta também com bons números, chegue por aqui e que dê certo. Como o Pedro Vitor deu, infelizmente, a lesão tirou ele de combate na Série C. Poderia ter sido muito mais importante para a gente nesse ano de 2023. Galera, eu queria que vocês comentassem esse vídeo, aquele famoso CCC, né? Curte, comenta e compartilha. Verifique a tua inscrição que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Amanhã estaremos reunindo com o Renan Bezerra lá no Camarote 293. Vou tentar realizar a transmissão aqui no canal porque eu estou com probleminha também de estrutura para levar para essa questão móvel, problema de áudio e tudo. A gente vai tentar transmitir por lá, mas o Jorge lá do Meu Poderoso Leão também estará para a gente tentar transmitir esse encontro, dessa vez, com o Renan Bezerra lá no Camarote 293. E em breve, novidades sobre os entrevistados com os candidatos à presidência do Clube do Remo. Um forte abraço, pessoal. Tamo junto. Um abençoado final de semana a todos. Valeu!